Olá alunos que se preparam para o Enem, mais especificamente para a redação do Enem. Esse é o momento mágico para quem se prepara para a redação do Enem. É mágico para o professor de redação, né gente? Porque o professor de redação vai ter de agora começar a falar com vocês a respeito das possibilidades temáticas. Que temas que podem aparecer, que temas que podem cair na redação do Enem agora. Nesse Enem excepcional, que vai ser em janeiro, depois das festas. Então, olha só, a gente ouve muita coisa por aí. Eu preciso organizar com vocês algumas coisas a respeito das possibilidades temáticas. Então, olha só, vamos enumerar algumas condições básicas. A primeira condição básica é você, aluno que está se preparando para a redação do Enem. Você que tem o objetivo de tirar uma nota legal na redação do Enem. E você sabe que é tão importante a redação para que você conquiste os seus objetivos. É preciso que você tenha o foco de que a proposta de redação do Enem, o tema abordado, é um tema que é acessível a um aluno que está terminando o ensino médio. Senão não teria sentido, né gente? Então, vamos lá. Às vezes a gente perde a noção das coisas. O tema tem de estar adequado ao público ao qual é dirigido. Se nós estamos tratando com alunos que estão terminando o ensino médio, eu não posso pedir a esse aluno temas complexos ou altamente técnicos, como, por exemplo, a reforma da Previdência, e pedir para discutir tecnicamente a reforma da Previdência, coisa que nem os jornalistas conseguem muito bem analisar isso, ou tem uma noção muito técnica a respeito disso. Então, isso é inviável. A análise que tem que ser feita é uma análise muito mais genérica. Então, a primeira coisa que eu quero acalmar vocês é no sentido de que o tema que vai cair é um tema de senso comum. É um tema acessível a um aluno de ensino médio. Ou, se vocês preferirem, certamente o tema que vai cair passou pelo Jornal Nacional, como sempre passa no Jornal Nacional, algo visto superficialmente, senso comum para a compreensão de todos. E não pode ser diferente disso. Ponto número um. Ponto número dois. O tema do Enem está sempre relacionado a uma problemática no Brasil para propor a intervenção, senão não tem sentido a intervenção. Então, precisa ser um problema. Como se combate a intolerância religiosa, o combate à intolerância religiosa, o combate à questão do preconceito, à discriminação, o acesso democrático aos bens culturais. Observem que sempre é um problema para que o aluno possa propor uma intervenção e ser relacionado à questão Brasil. Então, não pode aparecer algo aberto. E tem que ser tema. Ou seja, tem que ser uma proposta problematizada. Então, não pode aparecer meio ambiente. Meio ambiente é um eixo temático muito bacana. E pode aparecer com saúde. Pode aparecer. Mas, evidentemente, tem que aparecer uma problemática disso. E não só simplesmente o meio ambiente. Isso tem que ficar muito bem entendido aqui. Então, esse segundo aspecto que eu estou tratando com vocês é tema relacionado a um problema vinculado ao Brasil. De senso comum. Dois aspectos. Legal. Vamos para o terceiro aspecto. Quem vai corrigir a sua redação é um professor de português que entende muito de crazes, regência, concordância, esse tipo de coisa. Portanto, ele também não conhece a fundo o problema da reforma da Previdência ou, tecnicamente, como é que se dá a reforma agrária ou o problema fundiário brasileiro. Não. O que ele sabe são questões superficiais. Bacana? Então, isso é muito importante porque eu acho que isso alivia vocês. Vocês se sentem mais aliviados. O cara que vai corrigir a sua redação, gente, ele não é um especialista na área daquele assunto. Isso tem que ficar claro. Então, o que ele sabe a respeito da reforma da Previdência? O que ele sabe a respeito do meio ambiente? Mais ou menos o mesmo que você. Legal. Ou seja, esses 3, 4 mil avaliadores que estão sendo treinados para fazer a sua prova são professores de português, não são especialistas na área. Eles vão verificar como é que você articula aquelas ideias básicas e simples. Até porque não poderia ser diferente à medida que você vai discutir esse assunto em 30 linhas. Legal. Então, você não pode mergulhar fundo nessa temática porque isso não é um artigo acadêmico, bem entendido. Isso é nada mais e nada menos do que uma redação de ensino médio para uma prova de ensino médio, no caso, Enem, 30 linhas. Eu vou pedir uma intervenção para você. Você não vai resolver o problema, evidentemente. Isso é um exercício apenas de avaliação da capacidade que você tem de articular ideias. E ideias, evidentemente, de senso comum. Isso também tem que ficar claro. Porque tem muito aluno que está pirando. Quer dizer, nessa altura do campeonato, o aluno está inseguro. Ele quer que o professor de redação chegue e dê o tema que vai cair mastigadinho porque ele tem receio de que, na hora eu conheço vocês, na hora faltem ideias. Bacana? Um aluno que treinou regularmente a redação ao longo do ano, ele sabe tecnicamente como fazer. Então, vem um outro aspecto. Eu preciso estar preparado para qualquer tema. E não posso ter receio. Eu tenho que saber quais são os repertórios, quais são as intervenções que eu posso aplicar. Eu já treinei isso previamente. Por quê? Porque a redação do Enem, ela é treinamento, gente. Aliás, qualquer redação, quando a gente fala em redação escolar, que é preparação lá no ensino médico que você tem para fazer qualquer prova de vestibular em qualquer parte desse país, exige que você domine técnica. É isso. Eu preciso saber tecnicamente como fazer a coisa. E o Enem é estritamente analítico e técnico. De modo que eu tenho de saber como fazer a intervenção, eu preciso ter treinado isso. Eu tenho que fazer o repertório, eu preciso ter treinado isso. O repertório que é tão importante, certamente o aluno... Se você observar os alunos que tiram nota mil no Enem, meus queridos, legal. Então pega, foram 53 almas que tiraram nota mil ano passado. 53, gente, no universo de 4 milhões de candidatos, 4 milhões de redações corrigidas, aproximadamente. 53 e apenas, então, somente 53 conseguiram a nota máxima. Vamos pegar os 53. Se a gente observar, eu atesto a vocês com absoluta convicção de que o repertório que aquele aluno trouxe... Sei lá, vocês adoram o repertório, por exemplo, Constituição, Cidadã de 88. Uma frase de alguém bem conhecido. Estejam certos de que aquele repertório que aquele aluno usou na redação nota mil não foi a primeira vez que ele usou. Ah, isso eu posso atestar a vocês. Aquela intervenção que ele colocou ali e tirou mil não foi a primeira vez que ele usou aquela intervenção. Mas asseguro a vocês que ele já treinou aquela intervenção variadas vezes, com pequenas alterações. Esse é o perfil do aluno nota mil, nota novecentos. O aluno que está brigando lá na ponta do processo da redação do Enem. Então, vamos lá. Outro aspecto fundamental na proposta de redação do Enem, a questão do tema que a gente está vendo, é que o aluno diz assim, o que vai cair, professor? Vai cair meio ambiente? Faz para mim o tema de meio ambiente. Calma lá, velho. Sempre a proposta do Enem parte de uma frase temática, gente, que problematiza o assunto. Então, não é o meio ambiente que vai cair. Mas qual relação vai ser estabelecida e qual problemática vai ser associada à questão do meio ambiente. Então, se a gente pegar a prova do ano passado, vamos lá, vamos pegar a experiência do ano passado. Legal? Então, é mais ou menos isso. O acesso democrático ao cinema no Brasil. Olha lá. O acesso democrático. Olha a problematização da questão, né? Do cinema no Brasil. O aluno, incauto, desavisado, sem treinamento. Vai olhar para o tema, e isso aconteceu, né? E dizer o seguinte, o que eu sei de cinema? Eu não sei nada de cinema. Meu querido, não está pedindo para você discutir cinema. Vamos lá, então. Segredinho, para que eu seja útil para vocês nesse vídeo. O segredinho da redação do Enem é você estabelecer ligações. Você tem que estabelecer ligações, gente. Esse é o segredinho. É relações. Por quê? Porque a sua capacidade cognitiva, a sua inteligência, ela é medida pela quantidade de ligações e relações que você estabelece. Quanto mais você tiver repertório, quanto mais você tiver capacidade de aprender, inteligência, capacidade de absorver informação, mais você vai fazer o quê? Ligações. Então o Enem testa isso. É como você liga o seu circuito. Legal? Então vamos lá. Eu tenho que ligar o acesso democrático, cinema. Essas três coisas têm que estar ligadas. Então não é para falar de cinema. É para falar do acesso democrático. Aí o cidadão, no primeiro momento, vai pensar assim, meu Deus, eu não sei nada de cinema. Mas como assim, não sabe nada de cinema? Não está pedindo para você discutir. Não é crítica de cinema isso aqui? Como é que eu vou pedir crítica de cinema? Como é que eu vou pedir tecnicamente? Como é que eu posso pedir um tema técnico? O aluno analisar um filme? Isso seria inviável para um aluno de cinema médio. Então vamos lá. É como a importância do acesso democrático ao cinema, a um bem cultural. Ora, por que é importante as pessoas acessarem democraticamente, ou seja, equanimamente, todo mundo, legal, ter acesso igualitário a um bem cultural? É sobre isso o assunto. Então como eu relaciono democracia, acesso a cinema? Três palavras-chave. Legal? É isso. Fundamentalmente é isso. Então o aluno diz assim para mim, faz um tema para mim de meio ambiente que eu acho que vai cair em meio ambiente. Faz um tema para mim sobre saúde que eu acho que vai cair em saúde. Gente, saúde não vai cair assim. Eu preciso problematizar. Então eu posso, sim, abrir o eixo temático saúde. Tá bom. Tá na moda, né? Então saúde e as questões relacionadas à saúde, elas são belas propostas. E não é de agora, né? Mas é uma bela proposta que se pode fazer com que o aluno que está terminando o ensino médio faça uma reflexão sobre a problemática da saúde na sociedade brasileira. Mas eu preciso problematizar isso. E como eu vou problematizar? Bom, eu vou problematizar trazendo a questão do acesso democrático à saúde. O sistema único de saúde e o acesso democrático. A importância no combate a pandemias por meio de um acesso democrático à saúde. Então a democracia vai ser marcada pela maneira como você acessa a saúde. Porque sem saúde não há democracia. Então eu estou pedindo ligações de você ligar não à cultura agora, mas à saúde. Então você observa o seguinte. É como nós montamos as relações. Isso é que é fundamental na redaçãozinha do Enem. Então vai cair saúde, sim, pode cair. Mas como será problematizado o acesso democrático, o combate ao preconceito, o combate à intolerância religiosa, como já caiu. Então todos esses temas, evidentemente, têm de ser problematizados. E esse é o grande segredo. Então não adianta assim, caiu um tema relacionado a preconceito. Mas o que está sendo problematizado e quais as palavras-chave para você fazer as ligações? Se não, não adianta. Você vai tangenciar parcialmente ou talvez até totalmente o tema. Legal? Então vamos de novo. O aluno tem que pensar na frase temática e na problematização e nas referências. Não adianta. Ah, o professor do cursinho acertou. Caiu o meio ambiente. Gente, meio ambiente pode aparecer, evidente. Mas eu quero saber como foi problematizado. É isso que é central. Tá bem? E isso muitas vezes o aluno tem dificuldade de entender pela sua ansiedade. Porque ele quer se sentir seguro. Então muitas vezes eu não tenho que discutir o meio ambiente. Mas a problematização do acesso a determinadas coisas. A relação estabelecida. Então, professor, que temas que podem cair? Evidentemente que o meio ambiente é um belo eixo temático. Como é que isso pode ser problematizado? De diversas maneiras, né, gente? Mas o meio ambiente hoje ele assume uma importância. O meio ambiente ele é fundamental. Não é uma questão de malucos ligados à ecologia como foi antigamente. Hoje o meio ambiente é uma questão que está na pauta da grande mídia. Na pauta da sociedade no mundo todo. Mas eu preciso restringir isso à questão Brasil. Não esqueça. Eu não posso discutir o meio ambiente no mundo. O problema é brasileiro. Como eu transformo o meio ambiente em uma temática nacional problematizada para esse aluno fazer uma intervenção. Legal? Então, o conceito de meio ambiente. Meio ambiente não é só a mata, gente. Não é só a Amazônia. Tudo que tem relação com a vida. Urbana, por exemplo, né? O trânsito faz parte do meio ambiente. Por que não? Legal? A mobilidade urbana. Assunto extremamente importante. Pode aparecer. Seguramente. Quem está treinando redação tem de ter feito uma redação ao longo do ano sobre a questão da mobilidade urbana. A questão da saúde, do SUS, do Sistema Único de Saúde e da saúde universalizada, especialmente um país periférico, como o Brasil, Brasil, que é um país da periferia do capitalismo, é muito importante a gente pedir para um aluno que faça uma reflexão sobre isso, sobre a questão da saúde. A vacinação pode aparecer. É óbvio que o aluno que está treinando, ele precisa ter feito uma redação sobre vacinação. Ele tem que ter treinado esses temas todos, para justamente, ah, mas eu fiz um tema sobre vacinação, não significa dizer, gente, que aquilo que você trabalhou ao longo do ano vai cair na prova, depende da problematização das relações estabelecidas. É essa leitura que você tem que fazer, por meio das palavras-chave, não esqueça isso. Então, meio ambiente, sim, a questão da vacinação, sim, a questão da saúde, sim, são assuntos recorrentes, que evidentemente podem aparecer. Ninguém é mágico aqui para adivinhar como isso vai aparecer. Um eixo temático, violência urbana, drogas, é um eixo temático maravilhoso também. E dentro desse eixo temático, dentro dessa caixinha violência urbana, você tem aí muitas análises a serem feitas, muitos focos, muitas problematizações que podem ser feitas. Mas o que vai cair sobre violência? A questão dos presídios, da falta de estrutura, do desabornamento, a questão da diminuição da idade em que o cidadão é criminalizado. Enfim, várias questões associadas às vezes podem aparecer. O que o aluno tem de pensar, nesse momento, é que ele precisa treinar a redação. E sem treinamento, não há possibilidade. E o segredinho da redação do Enem é você fazer relações dentro da frase temática. Isso é essencial. Então, nesse momento, o que o aluno tem de fazer? Ele tem de conhecer esses eixos temáticos, legal, e verificar essas possibilidades dentro de uma problematização. Então, não é coisa complicada em absoluto. Eu acho que o aluno não precisa, nesse momento, ficar angustiado, porque a angústia prejudica muito. Especialmente aqueles alunos que estão lá buscando notas muito altas. Eles estão muito estressados em relação ao tema que pode aparecer. Mas se você conhece a estrutura da redação do Enem, você sabe como montar a redação, se você consegue fazer isso, você vai conseguir fazer o tema que vier, gente. Sem susto. Nesse momento, você precisa ter muita calma. Por quê? Porque quem treinou vai recolher todo esse trabalho que ele fez nesse momento. Ele vai recolher esse trabalho, porque o treinamento, certamente, é a melhor forma de a gente enfrentar a sua ansiedade.